Só alguém que tá determinado, que está certo, que vai vencer. Só alguém que tá determinado a vencer, a brilhar. Eu vim conhecer o Deus vivo nessa obra. Vamos apresentar aqui agora... O Deus do ator. E o câncer foi pra onde? O inferno. Porque eu nunca vi isso me sentiu tão rápido. Esse é o Deus da vida, você vai ver. O Senhor botou a mão na cabeça dela e falou, você que tá com esse caroço no seu seio. Ai, meu Deus do céu, ela tinha acabado de chegar do Inca. E nos dois, no peito, nódulo de 6 milímetros. E ela ficou impressionada, eu também, porque o Senhor foi direto nela, botou a mão na cabeça e falou. Esse caroço que tá aí, eu determino, determinou a cura dela. Ela foi pro Rio, chegou lá, ela me ligou. Negra, naquele dia na igreja, você viu, pastor? Nós choramos no banco lá atrás. Falei, eu vi. Aí eu falei, meu Deus, Deus usou ele, né, Fernando? Aí ela foi, e ela sentiu, diz que sentiu um negócio queimando. Arrancando dela. É, um negócio queimando, um negócio quente. Eu falei, ô meu Deus do céu. Aí ela chegou lá, foi no Inca. Sumiu? O exame constou nada. Para a honra e glória do Senhor. Só alguém que está determinado a sair da prostração. Ao ultrapassar o obstáculo, a barreira. É que ele consegue tocar o coração de Jesus e ele para. E que esta manhã, que este momento seja único na tua vida. Eu quero dizer a você que nos assiste, através dessa programação, Deus te abençoe. Não importa o problema que você esteja vivendo. Não importa o problema que você esteja passando. O meu Deus te alcança. Receba o milagre. Deus está contigo, tá? Não desiste não. Levanta a cabeça. Vai dar tudo certo. Quem crê nisso, igreja? Diga glória a Deus. Quem aqui tem motivo de sobra de dizer, obrigado Jesus? Quem tem motivo de sobra? Deus tem sido tão bom. Tem ou não tem? Deus tem sido maravilhoso. Pastor, eu não saberia agradecer a Deus. Por aquilo que Ele tem feito. Neste momento, é o momento de você dizer isso. Porém, nós queremos aqui. Dizer a você, tem um milagre que conta para a glória de Deus. Que Deus tem feito maravilhas. Amém? Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E você tem que testemunhar. E eu quero dizer a você, que amanhã é uma manhã de milagre. Então, você vai receber. Quem vem em busca de uma bênção, de um milagre na sua vida. Então, toma posse. Amém, pessoal? Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, eu quero contar o meu milagre, a minha bênção. Conta para a glória de Deus, igreja. Qual o nome da senhora? É Regina. Dona Regina. Qual foi o milagre, filha? Bom, são vários, né? São muitos, né? É. Deus tem sido bom com a senhora? Deus tem operado. Misericordioso, né? Operado? Tem operado. Que bom, hein? Já me trouxe de volta para Cabo Frio. Já estou andando de bicicleta. Você não andava de bicicleta? Ué, não podia. Está toda menininha aí. Não podia nem botar o pé no chão, só andando de Havaian. Não, não. Um ano e meio. Por conta do que, filha? Dor no pé. Então não podia botar o pé no chão. Aí um dizia que era bulsite, outro dizia que era inflamação, outro dizia que era resíduo de uma fissura mal curada. Enfim, não deu nada. Vários diagnósticos e nenhum médico resolvia. Oito. Oito ortopedistas. Meu Deus. E com isso é só sofrendo, né? Só sofrendo. Até segunda-feira eu ainda estava com dor. Aí vim aqui para agradecer a Deus. Aí a oração que o pastor fez aqui. Já saí andando, glorificando. De segunda-feira para cá? Estou sem tomar remédio nenhum para dor. E passou a andar de bicicleta? Glória a Deus. Há uma semana andando? Há um ano, perdão. Sem andar de bicicleta? É. Ou mais de um ano? Mais de um ano. Mais de um ano. Um ano e meio. Para ser preciso, né? Sofrendo, com dores. As costelas que estavam fraturadas. Meu Deus. Deus calcificou tudo, não tem nada. Está curada, né, filha? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tem exame desses tratamentos? Já tem tudo? Já tem quase? Tudo. Estou fazendo. É. Fisioterapia, RPG. Estou fazendo hidroterapia. Só para manter. Já que Deus permitiu que eu viesse para a cabuflação. Para fazer o tratamento. Porque o bonito de tudo, pastor, é que eu vim aqui pedir ao Senhor, né? Uma oração, porque eu queria voltar para cá. Verdade. Só que eu fui parar no Rio, cheia de dor, cheia de dor. Sofrimento, né, filha? E o médico falou, você não vai voltar para Cabo Frio, você vai se tratar aqui. Eu falei, eu não tenho dinheiro para me bancar em Botafogo. O custo de vida é muito caro aqui. É altíssimo, né? Então, eu fui para a casa da minha filha, comecei a falar com o Senhor, falar, falar, falar. Aí ele falou assim, liga para fulana, liga para fulana. Eu falei, ah, já sei. Ela sabe onde eu vou fazer todo esse tratamento. Que nada. Era a casa que eu morava, estava ficando vazia. E eu perguntei para ela, e a casa, como é que está? Menina, a moça não veio aqui devolver a chave? Que ela se separou e, enfim. Mas já tem dez pessoas na frente. Por quê? Você não está morando lá? Aí eu falei assim, eu estou, só que eu estou precisando voltar urgente para fazer meus tratamentos de fisioterapia. E lá é muito contramão. Ela falou assim, bom, se você quer, a casa tem que ser tua. Porque os cinco anos que você morou na minha casa, você só acrescentou. Não tem mais para ninguém. E a senhora veio aqui na igreja na segunda-feira, filha. Agora é. Agora segunda-feira. Segunda-feira. Amanhã faz uma semana cheia de dores nos pés. Estava inchado o pé, filha? Estava. É um sofrimento, porque precisaria dele para pisar, para andar. Eu não estava andando, por isso que eu estava sem vida na igreja. Eu chego à conclusão, minha irmã, que talvez tenha passado na sua cabeça de começar a andar de cadeira de roda, né? Ah, eles queriam que eu andasse de... De muleta. Bengala. Falei, quem é bengala? Eu sou mulher de bengala. Não aceito. E o sofrimento dos pés? Sumiu? Jesus te curou? Glória a Deus. Dá um pulinho aí. Vamos ver se dá o pezinho aí. É Deus maravilhoso. Glorifica Jesus. Igreja, o nome desse Jesus maravilhoso. Dá para dançar? É desse jeito. Deus te abençoe, mulher. Só recebe a vitória, mais e mais, tá? Glória a Deus. Pega firme. Diga glória a Deus. Eu recebo. Glorifica, igreja, o nome de Jesus. Receba a vitória. Quem mais tem uma benção? Pastor, eu tenho milagre. A vitória que você conta vai glorificar o nome de quem? O nome do Senhor Jesus. Eu creio que na medida em que você conta, mais vitória você alcança. Amém? Pastor, a razão pela qual eu estou aqui não é só para pedir, é para agradecer também. Quem está nesse sentido aqui, levanta as mãos. Só vocês, é. Quem aqui veio aqui para agradecer a Deus? Tem milagre aí? Bom dia. Paz. Qual o nome da senhora? É Ivanilda. Ivanilda. Aumenta só o microfone dela, por favor. Dona Ivanilda. Bom dia. Bom dia. O que aconteceu, meu irmão? Qual foi o milagre? Eu tinha um problema de diabetes já há 4, 5 anos por aí. Era emocional. Diabetes emocional? É. É pior do que a outra. Mata mesmo. Que isso? É, mata, porque uma vez eu tive um aborrecimento e ela foi para 665. Ah, tá. É emocional pelo fato de quando a pessoa se emocionava com aborrecimentos, sofrimentos. Sobe muito rápido. A diabetes aparecia. É, de repente. Surgia. Isso. Tá amarrado. E eu quero... Só um momentinho, filha. Só um momentinho. Imagina. Tem cada doença esquisita. Tem ou não tem, gente? Eu já ouvi falar em gravidez psicológica. Não tem gravidez? E existe diabetes emocional. É emocional agora? É. Tá amarrado. Em nome de quem, igreja? A gente tem que aceitar isso, não. Você aceita isso, pessoal? Não. E a senhora sofreu durante quantos anos, minha irmã, com esse problema? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. E a senhora ia aos médicos? Ah, eu fui. Uma vez eu fui já morrendo. Desmaiei lá dentro. Uma confusão. Os médicos ficaram todos doidos, apavorados. E eu com 665 e 22 de pressão. E aquela confusão, aquele corre-corre. Eu liguei para o meu filho e falei para ele. Olha, eu estou entregue na mão de Deus. Desde segunda-feira eu estou com um problema muito sério. Da minha glicose subiu. E eu não estou... Desde segunda-feira que eu estou aqui. Era sexta-feira. Eu não estou conseguindo... Já é para uma semana já hospitalizada. É, uma semana. Aí ia para 300, aí eles mandavam eu embora. Aí eu voltava correndo com 400, 450. Quando chegava lá, dava 600, uma confusão. Aí eu entreguei minha vida a Deus e falei para o meu filho, liguei para ele. Quando ela tirou o soro, arreio tudo de uma vez. Aí o médico me perguntou se eu era alérgica a depirona, né? Eu falei, eu não sei. Só se é agora. Porque quando eu era nova eu não era alérgica a nada. Eu falando com ele. Aí ele falou, é, mas eu botei depirona. E a senhora quase morreu. Porque baixou tudo de uma vez só. Meu Deus, o médico ia matando a senhora. É, mas eu continuei, né? Ela continuou, continuou. E da semana passada para cá eu estou sentindo que eu estou bem. Fiquei boa, totalmente boa, graças a Deus. Aí você foi agora há pouco tempo, filha? Foi agora, recente. Eu fiquei boa, duas semanas. Quando eu me aborreci, eu subia, subia. Agora não, não tem mais nada. E você já se aborreceu já, durante esse tempo, já? Todo dia. É, todo dia. Que isso, sério? Ontem de noite. Você já se aborreceu já, esses dias todos? Já, ontem de noite. E o problema? Não tem mais, graças a Deus. Subiu? Subiu. Jesus te curou? Me curou. A diabetes emocional desapareceu? Foi para o inferno. Glorifica o nome de Jesus, igreja. Uma coisa é certa. Aborrecimentos vão sempre existir, né? É. É ou não é verdade? Sem comer doce, sem nada, né? É, é mesmo, filha. Não, não gosto. Olha, para onde que essa diabetes foi? Para o inferno. E nunca mais vai voltar de lá? Nunca mais. Recebe o teu milagre, tá, filha? Recebe o nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigada. Glorifica a igreja, em nome de Jesus. Você que nos assiste, Jesus cura, Jesus liberta. E você que está desenganado dos médicos, se você está triste porque o médico desenganou, passa aqui, recebe uma oração nossa, aí talvez você diga assim, eu vou lá, e se eu não for curado? Deus continua sendo Deus. Pastor, por que você está maluco dizer isso? É porque as pessoas, elas chegam à conclusão, o sofrimento é tão grande que elas dizem, eu vou lá, mas se eu não for, a dúvida bate na cabeça. Mas uma coisa é certa, você que nos assiste, o meu Deus pode te curar. Se você não tiver fé pela minha fé, você vai ser curado. Você está sofrendo, você está gemendo. Você vai ficar aí? Então vem aqui, recebe a oração. E se eu não tiver, tem outro para orar por você. O certo é que você que está me assistindo, não sofra mais, porque Jesus pode te libertar. E eu tenho certeza que Ele já te libertou. Aonde você estiver, se sentado, deitado, prostrado, que o meu Jesus te levante dessa situação e seja curado. E você vai vir aqui, porque a partir deste momento, o meu Deus te cura, te liberta e te sara desse mal. Toma posse disso, tá bom? Seja abençoado. Tá feliz, filha? Eu tô feliz, eu vou dar outro testemunho. Tem outro milagre também? Tem vários. O meu remédio era 850 miligramas, maleato de analapril. Não sei se o senhor conhece. Como chama? Maleato de analapril. Ixi, não sei não. Esse aí pra mim falou hebraico, aramaico. É. Ó, pera lá, não vou nem pedir pra só repetir. Mas ele era pra quê? É pra diabetes. Ah, era pra esse problema? E é muito forte esse remédio, 850 miligramas. E a senhora comprava ele? Eu comprava todo mês. E também pra pressão, que eu tinha que tomar um comprimido de manhã e outro de noite. 50 miligramas. E agora? Losatana. Agora eu tô curada, graças a Deus. Pera lá, só disse que tinha outro milagre. Só começou a falar desse remédio aí que eu não consigo nem pronunciar. Maleato de analapril. Esquece esse negócio? Maleato de analapril. A liga vai travar, tem que chamar outro pra pregar aqui no meu lugar, se eu for querer insistir. Então eu agradeço a Deus. Eu pergunto a senhora, o milagre é que a senhora não precisa mais tomá-lo, não é isso? Não, não, não precisa mais. Nem esse, nem esse outro aí que a senhora acabou de falar. Quando eu descobri, quatro dias atrás agora, eu... Isso é, eu não tô sentindo mais nada, tô até voltando no corpo normal, o que que é isso? Aí eu fui ver que era diabético, não tinha mais nada. Já tinha acabado tudo. Já tinha acabado tudo, graças a Deus. O resultado, o sinal da cura era o teu corpo já não precisar mais tomar do remédio, né? É, eu sentia que eu ligasse. A necessidade de usá-lo, de tomá-lo. Eu não dormia também direito. Ah, era? Não, ela tira o sono da gente. Era um sono perturbador, era? É, a gente fica assim, estressada e cada vez a pressão vai subir. Meu Deus. A senhora dormiu bem? Ah, essa noite eu dormi, agora eu tô dormindo, tranquila. É? Tá dormindo que nem uma criancinha. Oh, que bom. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique, igreja, o nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Toma posse da vitória, filha. Graças a Deus. Quem é que crê no seu milagre, igreja? Toma posse disso. Toma posse da tua bênção. Bom dia, paz. A paz. Qual o teu nome, filho? Walter Meir. O que aconteceu, seu Walter? Eu vendi meu terreno na minha casa, lá no Tangará, e lá Deus me deu a vitória que eu construí minha casa. Tá construindo a tua casa? Construí minha casa, botei lajes na minha casa. Que bênção, hein? Entendeu? E eu falava pro Senhor que eu não aceitava miséria, pobreza na minha casa. Só falta agora eu botar os leis na cozinha. Oh, falta pouco, hein? Já copou mais portas do banheiro, graças a Deus. Que bênção. Né? A minha casa enchia de água, a sala enchia de água, os telhados todos furados, vazava água pelo telhado. Que isso? E Deus me deu a vitória que eu vendi meu terreno, botei lajes na minha casa, pois para a honra e para a glória do Senhor, o banheiro está pronto. Não molha mais? Não molha mais. Não enche mais a sala? Não enche mais a sala. Tinha uma música assim, não tinha cara, não tinha teto, não tinha nada. Não é assim de uma música? Tem que falar? É a música que fala. Uma casa muito engraçada, né? Essa casa não tinha nada engraçada, né filho? Tinha nada engraçado. Se eu volte, molhava tudo dentro. Molhava tudo dentro. A sala enchia. A sala enchia. E agora? Agora não enche mais. Está bonitona a casa? Agora está bonitona. Tem onde morar, filho? Oi? Tem onde morar, né filho? Agora tem onde morar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Jesus prospera também. Graças a Deus. Deus me deu a minha vitória. Recebe a tua bênção. Diga obrigado, Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Glorifica a igreja no nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. É desse jeito. Amém, igreja? Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Queremos o teu poder. Queremos, Senhor Jesus, nesta manhã sairmos cheios da tua presença maravilhosa. Diga, Pai, eu quero a tua presença. A presença do Espírito Santo. Queremos a presença do Espírito Santo. Chame a presença dele agora. Deus está neste lugar, igreja. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Diga, vem, Senhor Jesus. Diga, vem, meu Pai. E habita dentro de nós. Ainda que nós, meu Pai, sejamos tão pequenos, insignificantes, mas o Senhor cabe dentro do nosso coração. Há um coração aberto. Há um coração sincero. Há um coração sincero. Aleluia, que te chama. Que te clama, meu Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Pai. Peça pra Ele isso. Aleluia. Tens minha vida como altar. Diga pra Ele um trono de louvor. Trono de louvor. Entrega. Leva-te, Senhor. Diga, meu Deus. Meu Deus. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração. No teu jardim particular. Teu jardim particular. Vem negar. Vem negar-me com tua unção. Pra que eu possa. Pra que eu possa exalar. Deus ser. Vem, Senhor. Vem. Toma. Toma o teu lugar. Deixe minha vida como altar. Teixe minha vida como altar. Um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Deus guarda o meu coração. Deus guarda o meu coração. No teu jardim particular. No teu jardim particular. Vem negar-me com uma unção. Pra que eu possa. Pra que eu possa. Pra que eu possa exalar. Eu sei. Eu sei. Tão grande do céu. Tão grande do céu. Estás acertado. Acima de todos. Acima de todos. Tão grande tu és Tão grande tu és Mas mesmo assim Diga pra ele, habitais em mim Habitais em mim Dá-me tu alisar Lugares altos Aonde tu estás Estás acima de todos Diga pra ele, tão grande tu és Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitais em mim Dá-me tuas asas Pra te alcançar Lugares altos Aonde tu estás Estás acima 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 de todos Tão grande tu és Tão grande tu és Mas mesmo assim Diga pra ele, habitais em mim Habitais em mim Nós te chamamos Para que o Senhor Venha habitar Nós te clamamos Para que tu habites Dentro de nós Nós te rogamos A tua presença Pai Para que tu habites No nosso coração Para que tu possas Habitar na vida Desta pessoa Para que tu faças Morada Pai Oh Aleluia Aleluia E glórias Sejam dadas Ao Senhor Deus eterno Deus de glória Deus de majestade Te adoramos E aleluia Aleluia Oh Bendito seja Pra te alcançar Pra te alcançar Lugares altos Lugares altos Aonde tu estás Aonde tu estás Estás assentado Estás assentado Diga pra ele Acima Tão grande tu és Tão grande tu és Mas mesmo assim Diga pra ele Habitas em mim Habitas em mim Oh Deus Diga eu te amo Senhor Diga eu te adoro Diga tu és A minha Minha razão De viver A razão Da minha vida A razão De todas as coisas A razão De eu viver Pai ao Senhor Oh Aleluia O Senhor Tira O Senhor Dá Tu serás Sempre o mesmo Deus O Senhor É todas as coisas O Senhor É tudo Tu és o ar Que eu respiro Tu és a razão De todos O Senhor Estarem aqui Pai Sim Meu Deus Porque eles não Vieram Para ver algo Belo Não Uma igreja Bonita Eles vieram Para te ver Senhor Eles vieram Para te sentir Meu Pai Eles vieram Para sentir O teu perfume Meu Senhor Aleluia Para tocar Em ti Oh Pai amado Pai querido Por isso Aqui Aqui Estamos Por isso Que aqui Viemos Meu Pai Porque o Senhor Meu Mestre Tu és o meu tudo Aleluia Minha fé Não está firmada Nas coisas Que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar A te adorar Pelo que és Ele vem Ele vem Sim Eu amei Só dele Somente dele Mas ninguém Adeus Adeus Seja Seja Se Deus Fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se Se a doença Se curar Deu Se tudo Dê certo Ele é Deus Mas se não Dê Continua Sendo Deus Minha fé Não está firmada As coisas Que podes Fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar A te adorar Pelo que és Ele é Deus Ele é Deus Sim Eu amei Ele é Deus Só me te Imagina A te adorar Seja 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 Eu não adoro o meu que Ele faz Eu adoro o meu que Ele é Mas o que houver Sempre será Deus Eu não adoro o meu que Ele faz Eu adoro o meu que Ele é Mas o que houver Sempre será Deus Se eu quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Vai se deixar Pode morrer Se a doença vier Ele é Deus A dor ou o meu Se tudo É o mundo Ele é Deus Aleluia Deus maravilhoso Oh bendito seja o teu nome Pai Nós nos colocamos diante do Deus De um Deus E da Síria E os que já estão Em Asazon Tamar Que é em Gedi Então Josafá teve o que? E se pôs a buscar ao Senhor E apregou o jejum Em todo Judá Judá se congregou Para pedir socorro ao Senhor Também De todas as cidades de Judá Veio gente Para buscar o Senhor Pôs-se Josafá em pé Na congregação de Judá E de Jerusalém Na casa do Senhor Diante do Pátio Novo E disse Ah Senhor Deus De nossos pais Porventura Não és tu Deus Nos céus Não és tu Que dominas Sobre todos os reinos Dos povos Na tua mão Está a força E o poder O que que está na mão De Deus pessoal? E não há Quem te possa Resistir Diga glória a Deus Ninguém pode resistir A mão de Deus Ninguém pode As pessoas Elas se Elas confundem O agir de Deus O poder de Deus Aí ela se pergunta Por que morreu? Por que não deu certo? Por que não foi? Nós somos pequenos demais Para entender Como é que Deus trabalha Na nossa vida Na vida das pessoas Mas Quando Deus quer Ele faz Amém? Quando Ele quer fazer Ele vai fazer Num caso Josafá teve medo Porque De todos aqueles reinos Ele era o único Que tinha uma Menoria De contingentes Para o seu exército E é óbvio Que todos Que estão Desfavoráveis Em uma situação Todos que estão Vivendo Uma situação Desfavorável Sente medo Quem é que não sente medo? Eu sinto medo Você talvez Deva sentir medo Quem sente medo? Levanta as mãos E diante de uma situação Quando nós olhamos Uma situação E ela Se parece que Incalculáveis Uma situação Difícil De se resolver E aí a pessoa Sente medo Porque ela diz Meu Deus Como é que eu vou fazer? Josafá teve medo Porque Quem vinha Vinha com muita força Talvez você Diante de uma Notícia Diante de um recado Que trouxeram a você Você não pode Se desesperar Você tem que entregar Tudo nas mãos De quem? De Deus É óbvio Que você Sempre vai Enfrentar Desafios Na vida Mas como Josafá Confiava em Deus Ele se pôs A pregoar Um jejum Com o povo O povo Entendeu Que aquele jejum Que aquele clamor Que aquela oração Ia aproximar Deus Porque eles sabiam Que Deus tinha Agido Deus age No dia de hoje Sim ou não E como tem Agido Como Deus Tem feito Maravilha No nosso meio Então não é No momento De desespero Que eu vou Abandonar a fé Não é No momento De dor Que eu vou Deixar de acreditar Não É quando Neste momento Que eu devo Confiar mais ainda Como Josafá fez E pregou O jejum Orou a Deus Se fosse Nos dias de hoje Ele faria As mesmas coisas Amém É o que nós Devemos fazer Quando você Se encontrar Numa luta Clama a Deus Quando alguém Trouxer notícias Notícias Difíceis Ruins Para você Clame a Deus Busca o Senhor Porque é interessante Nós Observarmos Essa mensagem Entendermos Que Nela Josafá Depositou Toda a sua Esperança Toda a sua Confiança Em Deus É importante É importante Observarmos Que Diante O desfavorecimento Do seu contingente Ele Clamou e buscou A Deus Uma solução O que vai ser Da minha vida Meu Deus O que vai ser Do meu povo O que vai ser Do meu exército Você está vendo aí Ou o Senhor Me ajuda Ou o Senhor Me favorece Agora Bastaria Um anjo Do Senhor Bastaria Um anjo Para fazer Ou melhor Para reverter Aquele quadro Basta Um anjo Do Senhor Para mudar A tua história Diga glória a Deus Mas é necessário Que você clame Que você busque Que você adore E não é no momento Difícil Que você vai abandonar É confiar Aí ele diz assim Verso 7 Portanto Ó nosso Deus Não lançarte Fora Os moradores Desta terra E diante Do teu povo De Israel E não adertes Para sempre A prosperidade De Abraão Teu amigo Habitaram nela E nela Edificaram Um Ao teu nome Dizendo Se algum mal Nos sobrevier Espada Por cartigo Perte Ou fome Nós Nos apresentaremos Estamos diante Desta casa E diante De quem É o que nós Estamos fazendo Hoje Diga glória a Deus Não é diante Da vizinha Do vizinho Daquele que se diz Amigo Que a gente vai Confessar os nossos Problemas Não É diante De Deus É diante Do pai Que nós vamos Nos prostrar Dizer Senhor Tu Nos prometertes Uma saída Uma solução E na tua presença Eu estou Então venho buscar E eu creio Que eu vou receber Diga glória a Deus Você recebe A tua vitória Mas não é diante Do homem É diante De Deus Aí diz assim Pois o teu nome Está onde? Nesta casa E clamaremos A ti Na nossa Angústia Quem já teve Muito angustiado Aqui? Pastor Minha angústia Foi tão grande Tão grande Que eu cheguei Até a desmaiar Teve alguém? Chegou assim? A pessoa Angustiada Ela fica Desesperada Quem já teve Angustiado Assim? Hã? Você já teve Angustiado? A angústia Do senhor Te adoeceu? Ali filho Aqui Isso É Cozou até Amagreci Também Afetou teu Sistema imunológico Isso Não dormia direito Um nó Ficava assim No peito Assim Muito ruim Entendeu? E perdi muito peso E o senhor sentiu medo Nesse momento? Hein? Apareceram medos Nesse momento? Medo Muito medo? Muito medo Muito medo sim Entendeu? Medo de tudo Medo de perder Medo de acabar Medo de tudo 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 Entendeu? E qual foi a solução Que o senhor encontrou? Deus Deus? Deus O senhor buscou a Deus? Busquei E eu pergunto Quando o senhor buscou O senhor encontrou? Encontrei Diga glória a Deus Glória a Deus Glorifica o nome de Jesus Tem uma canção Que diz assim Na minha angústia Eu Procuro a ti chegar Não é assim? Procuro Só olhar A face de quem? A face do meu Deus Na hora da angústia Na hora da dor Você tem que clamar a Deus E quando você clama a Deus Ele vai te socorrer Amém? Não tem problema de sentir medo não O problema é você querer Buscar amparo Onde não existe O povo estava desesperado E clamou a Deus Buscou na presença do pai Naquela época Não havia igreja Havia lugares Preparados Para adorar ao senhor E Josafá Fez um Uma reforma E preparou um lugar Para adorar a Deus E o povo Veio buscar a Deus E no momento Que ele Clamou a Deus Deus ouviu E continua Dizendo assim Se algum mal Nos sobrevier Como diz o verso 9 Espada Por castigo Pete ou fome Nós Nos apresentaremos Diante de quem? E diante de ti Pois o teu nome Está nesta E clamaremos A ti na nossa E tu Nos ouvirás E livrarás Glorifica Glorifica o nome De Jesus Deus vai te livrar Deus vai te livrar Amém? Diga glória a Deus Prepara a santa ceia Aqui por favor Ninguém é digno De tomar Mas Porque somos Pecadores O Senhor O Senhor derramou Seu sangue Por mim Por você Por nós E pela sua misericórdia Nós iremos participar Do seu sangue Diga glória a Deus Somente olhar A ti Senhor Diga somente Olhar a ti Somente Olhar a ti Senhor Somente Olhar a ti Somente Olhar a ti Senhor E não olhar E não olhar Atrás Seguir Seu caminhar Seguir Seu caminhar Senhor Seguir Seguir Sem desviar Senhor Prostrar-me Prostrar-me Em teu altar Senhor E não olhar Atrás E não olhar Atrás Pode servir o corpo E o sangue De Jesus O mundo é muito O mundo É muito Belo E farto É farto De ilusão Mas isso Não traduz Pra mim Satisfação Pra mim Satisfação Eu olho Para os céus E vejo E vejo Uma luz Então proponho Então proponho A mim Somente Olhar Somente Olhar Olhar A ti Somente Olhar A ti Senhor Oh aleluia Solte a voz E diga igreja Somente Olhar A ti Senhor Somente Olhar A ti Senhor E não Olhar Atrás E não Olhar Atrás Seguir Teu Caminhar Senhor Seguir Sem Desviar Senhor Prostar Me Em teu Altar Senhor Senhor E não Olhar E não Olhar Atrás Aleluia 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 Nós te adoramos Senhor Aleluia 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 E depois de ter Aveduciado Também tomou O cálice Dizendo Este é o cálice Da nova aliança Do meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Deste cálice Em nome Do Senhor Beberemos Em memória Do teu filho Meu pai Consagre Este cálice Que seja Teu sangue Que purifica De todo O pecado Viva Desse cálice Amar-se Aleluia 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 Tu és maravilhoso Tu és digno De toda glória Oh Aleluia Aleluia Diga glórias Aleluia A Ele Igreja O Senhor É maravilhoso Diga glórias Ao nome Do Senhor Te adoramos E Te exaltamos Meu Deus Nós precisamos Tanto De tanto Do Senhor Nós Te exaltamos Nessa manhã E glorificamos Ao Teu nome Jesus Diga pra Ele Que você O adora Diga pra Ele Que você O ama Diga pra Ele Que você Precisa Dele Que você Necessita Dele Oh Pai Nós Te agradecemos Pelo Senhor Nós Te agradecemos Agradeça a Ele Porque mesmo Pecando Te aborrecendo Te entristecendo Pai O Senhor Sempre esteve Conosco Aleluia Pois nós Te agradecemos Aleluia 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 Oh Aleluia 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 Jesus Diga Eu Te agradeço Senhor Eu Te agradeço Jesus Eu Te louvo Meu Pai Pelas Pelas vezes Em que eu me perdi E o Senhor Me achou E o Senhor Me achou Pelos erros Pelos erros Que eu cometi E o Senhor E o Senhor Perdoou Pelas vezes Pelas vezes Que me entristeci E o Senhor Me alegrou Pelas lágrimas Pelas lágrimas Que derramei E o Senhor Enxugou Eu Te agradeço Levante as mãos Pelas vezes Pelas vezes Pelas vezes Que me enfureci E o Senhor Me acalmou Pelas vezes Que Te ofendi Pelas vezes Em que eu Te ofendi E o Senhor Relevou Dos momentos Em que eu me afastei E o Senhor Me encontrou E o Senhor Me encontrou Pelas vezes Pelas vezes Em que eu quase caí E o Senhor Me salvou E o Senhor Me salvou Eu Te agradeço Eu Te agradeço Eu Te agradeço Eu Te agradeço Por esta chance Por essa chance De ir em frente De ir em frente E de ser feliz Humildemente Humildemente Eu Te agradeço Eu Te agradeço Por estar vivo Estar vivo Por existir Por existir Eu Te agradeço Eu Te agradeço Pela esperança Pela esperança Que me dá força E me dá força De prosseguir De prosseguir Por vir comigo Servir comigo No meu caminho No meu caminho E neste instante E neste instante De estar aqui Eu Te agradeço Eu Te agradeço Por esta chance Por esta chance Por esta chance De ir em frente De ir em frente Pela esperança Pela esperança Que aquilo Que aquilo que ia dar errado Vai dar certo Meu Pai Vai dar certo Todas as coisas Oh Senhor Que nos assiste Que nos assiste Através desta programação Pela internet Pelo Youtube Meu Deus Que ela sinta paz No seu coração Receba seu milagre Receba sua vitória Meu amigo Receba sua vitória Seja abençoada Em nome de Jesus E que este dia Seja abençoada Um dia de vitória Você também Para a glória Do meu Deus Igreja Levanta a mão Diga Senhor Jesus Muito obrigado Meu Pai Que seja um domingo De vitória De milagre E de realizações Diga glória ao Pai Glória ao Filho E ao Espírito Santo Diga muito obrigado Jesus Glorifica o nome Do Senhor Igreja Tchau Vai com Deus Até terça-feira Tá Deus abençoe E que Deus abençoe você E que este dia Seja um dia de bênção E aonde você estiver Você possa receber Um beijo no coração E que o poder de Deus Esteja contigo Tchau Deus abençoe Eu te agradeço Igreja Mundial Do Poder de Deus A mão de Deus A mão de Deus Está aqui Não vou me preocupar Com as perseguições Não vou Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar De mais sentido a terra Isso é fato consumado Os meus dados Imposíveis Serão sempre Encerrados Pelo meu advogado Meu advogado Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo e pra sempre Fiel Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender De mim Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar De baixo de uma terra Isso é fato consumado Os meus dados Impossíveis Serão sempre Encerrados Por quê? Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo e pra sempre Fiel Advogado 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 Fiel O meu Jesus É pra mim Advogado Fiel Advogado Fiel Advogado Advogado O meu Jesus É pra mim Meu advogado Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Que é o meu senhor Garantiu de novo Eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Junto e pra sempre Fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Eu glorifico o nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Contrate a qualidade Aliada ao melhor custo-benefício VIP Filmagem em Full HD Fotografia digital Em alta resolução Aldinei Vieira E Vivian Dornelas www.vipfilmagememfotografia.com.br Música 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 Música